Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês de algumas coisinhas que a gente comprou. Vou mostrar pra vocês. A gente comprou essa blusinha aqui dali, na hora do shopping mesmo. Aí, ela tava um outro preço, né? Vamos ver quanto tava. R$19,99 por R$14,99. Ela tem esse detalhezinho aqui, ó, do sapo. Ele gostou. Olha que legal. Eu não tinha visto, fez aquela só. Se mexer, mas ele abriu a boquinha. Ele gostou pra caramba dessa blusinha. Aí, eu compromo também essa blusa, que ela tá virada porque eu experimentei nele. Porque como ela é de dois anos, eu fico com medo de não dar, mas deu, graças a Deus. Ela também de R$25,99 por R$14,99. Ela é vermelha, tem essas listrinhas cinza e esse desenho de skate, né? Tem um relevo, tenta ter uma cuidado na hora de passar pra não estragar. Ficou linda nele. Vamos lá no Natal. E essa bermudinha também, eu achei na promoção. Achei a coisa mais linda. Ela tem aquele elásticozinho pra você ir regulando, né? Pra ele usar bastante. Tamanho dois anos. Há três anos ficou muito larga. Ela tava de R$59,99. Ela foi pra R$49,99. E ontem eu comprei por R$24,99. A pergunta disso. Aí, a gente foi na Riachuelo, no shopping. Só que aí eu procurei uma saia. Procurei na Vezinho também. Não tinha saia, gente. Só tinha mini saia. E eu tava procurando aquela saia lápis, né? E eu não achei. Tinha bastante calça na promoção, mas eu queria mesmo era uma saia pra passar na igreja, né? A virada do ano na igreja, eu queria uma saia lápis. Aí, lá na Riachuelo, eu achei esse jogo de meia por R$19,99. Ó, aí vem um, dois, três, quatro pares de meia. E é aquela de meia bem grossa, do jeito que eu gosto. Tem pequenininha na soquete. Ela é acolchoada por dentro, bem confortável. Deixa eu ver a marca dela. Invisível. Quatro pares básicos. Não tá falando a marca. Ela só tá falando aqui da Riachuelo, né? Às vezes é da própria marca mesmo, Riachuelo. Eu comprei porque eu tava precisando de meia, né? Eu comprei. Não achei nenhuma roupa pra mim, mas a gente vai voltar na loja pra procurar. Aí o Everson achou esse jogo de meia masculino por R$12,90. Vem três pares de meia. Meia... Deixa eu ver o nome. Cano-cu. Um brão. Aí, lá vem três pares. Ele só usa meia assim. Aqui é o cano, né? Aí aqui fica o pé. Só que as meias dele rasgam tudo sempre aqui, ó. No calcanhar. Aí, tem que ficar trocando de meia. Tempos em tempos. E ele procura essa camisa pra ele. Que ele só gosta de roupa nesse tecido, não sei o que. Simples, né? Homem não tem muita... Deixa eu ver. Bory Walker, a marca... Pagou 25,90. Oi, gente. Tudo bem? Tá. Voltei com mais um vídeo num outro dia. Pra continuar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei. Hoje eu comprei esse vestido. Ele é um estilo... Que ele vai afinando na cintura e aqui ele vai abrindo. Tem um decote aqui. Não dá pra ver muito bem porque é escuro, né? E esse é o vestido que eu pretendo passar a virada. Que eu vou passar na igreja. E eu não me ligo muito nesse negócio de cores, né? Assim, a branco, o amarelo, essas coisas assim. Porque pra mim isso é tudo... É... Superdição e eu sou evangélica. Então, eu não acredito muito nessas coisas. De cor. Então, eu escolhi esse porque eu achei ele bem elegante. Pra uma festa de... Um culto de fim de ano. Bem comportado e bonito. Na etiqueta. Essa calça... A gente foi num... Aqui em São Paulo tem muito... Basar beneficente, né? De usados e semi-novos. E novos. Essa calça eu comprei ela. Eu tive que arrancar a etiqueta pra lavar. Mas eu comprei ela com a etiqueta. Paguei R$2,99. Mas ela tá novinha. Comprei essa calça. O nome do Basar é Exército da Salvação. Fica no centro de Diadema. Eu paguei aqui em São Paulo. Eu paguei R$2,99. Fica no centro de Diadema. Não fica no centro. Esse daqui... Eu ainda não lavei. Por isso ainda tá com a etiqueta. Foi o mesmo preço que eu paguei na outra calça. Só que a outra eu tive que lavar. Porque eu já usei ela. Antes de usar eu sempre lavo. Essa daqui eu vou lavar ainda. Eu deixei com a etiqueta pra filmar pra vocês. É a modelinha que estica. Muito linda também, né? E essa calça. Eu comprei justamente pra usar com essa blusa aqui. Eu comprei ela. Mostrei no meu último vídeo de comprinhas. Já tem tempo que eu comprei. Eu acho que eu comprei em setembro. E ainda não tive oportunidade de usar. Em setembro ainda tava frio, né? Aí agora entrou o verão. Essa cor. Ela vai entrar aí na moda. A moda do verão, né? E eu acho que ela vai ficar super legal com essa calça. Preto com amarelo. Eu acho que combina muito. E é social, né? Então eu acho que vai ficar muito bonito pra usar. Assim, pra ir pro culto. Pra ir pro culto. Ou pra ir num casamento, né? E essa daqui eu comprei pra usar com essa blusa também. Que eu ganhei da minha prima. E ainda não consegui usar ela. Porque eu acho que ela combina mais com uma saia social. Ou uma calça social. Então como eu não tenho nenhum dos dois. Não tinha. E agora eu tenho, né? Então dá pra eu usar. Esse modelinho. E comprei também esse perfuminho. Paguei R$9,99. Comprei hoje com o meu filho. É da Muriel Baby Menino. Muito bonitinha a embalagem minha, né? Até pra dar esse presente. Eu achei legal. Tem uma asinha aqui, ó. Tem um cheirinho muito gostoso de neném. Água de colônia. Dermatologicamente testado. Ele é um tom, assim, amadeirado. Bem levezinho. Um cheirinho bem suave de neném. Gostei muito. Cumpri pra ele. Que ele usa o da Johnson's. Mas aí ele já tá acabando. Então eu comprei já pra garantir, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Muito obrigada por me acompanhar. Por se inscrever no canal. Por curtir os vídeos que eu posto. Desejo a todos os meus inscritos um Feliz Natal. Um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês cresçam não só no canal, como na vida pessoal também. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada. Um beijo. Um abraço pra todo mundo. Tchau.